Olá, tudo bem? Você sabia que existe um poderoso remédio aí dentro de você? É a autoestima. A pessoa que se ama verdadeiramente produz antídoto contra vários males. Antes de querer que alguém goste de você, é necessário que faça brotar o bem querer aí no seu coração, na sua mente e no seu espírito. Amar-se é fundamental para ter uma vida mais leve, tranquila, harmoniosa e feliz. Não se trata de ser narcisista nem egocêntrico, e sim de valorizar quem você é. Procure identificar suas qualidades e saiba ampliá-las, assim como deve corrigir seus erros para se tornar um ser humano melhor. A autoestima te ajuda a encarar o mundo de cabeça erguida e a viver plenamente como toda pessoa merece. Que o seu dia seja maravilhoso, feliz, próspero e até a próxima.